Música Minha saudação fraterna a todos vocês, bênçãos e graças do bom e misericordioso Deus. Quatro semanas preparamos-nos para o Natal. Foi o tempo do advento, celebramos o Natal, celebramos a vinda do Senhor Jesus, do Filho de Deus, que veio até nós. Tornamos-nos nele filhos e filhas amados do Pai. Meditamos e vimos Maria Santíssima, Mãe de Jesus, o anjo a chama de cheia de graça, portanto, coração aberto, todo ele, para Deus. E ao mesmo tempo, em Deus, a serviço dos seus irmãos, a serviço dos seus semelhantes, lá vai a casa de Isabel para servi-la. Que também nós, que celebramos o Natal, tenhamos um coração voltado todo para Deus e estejamos sempre prontos a servir nossos irmãos e irmãs, quaisquer que sejam. Mas o Evangelho de hoje nos diz o seguinte, Palavra da Salvação. Nós vemos assim que Jesus nasceu e cresceu, onde? Numa família. A família de Nazaré. São José, o pai adotivo, era um carpinteiro. E ele também foi introduzido nesta arte de carpinteiro. Tanto é que mais tarde, quando ele volta a Nazaré, pergunta, mas esse não é o filho do carpinteiro? Portanto, Jesus está profundamente inserido no nosso mundo, na nossa realidade, no mundo do trabalho, mas profundamente colocado no seio de uma família. A família Jesus, Maria e José. A casa de Nazaré, a casa de Nazaré, constitui para nós escola de santidade, de respeito e de solidariedade. A Sagrada Família manifesta o universo moral da família e nos permite trilhar o caminho da reconciliação com Deus e com os irmãos, num recíproco enriquecimento e numa doação permanente. Vemos assim o relacionamento de Jesus com seus pais, ou seja, com a sua mãe, pai adotivo. Ele ali, coração aberto para eles. A família se forma quando os seus membros, um abre o coração para o outro. Na sinceridade, na solidariedade, no amor profundo e verdadeiro, num recíproco enriquecimento. Valorizar a família é reconhecer a família como o oxigênio básico necessário para alimentar a nossa sociedade. Quem destrói a família não só está destruindo a família, está destruindo essa nossa sociedade, essa sociedade humana a qual pertencemos. Por isso, peçamos à Sagrada Família que ela inspire, que ela proteja e que ela interceda por todas as nossas famílias, por sua família, para que realmente nos fortaleçamos interiormente. E aí sejamos também esses que renovam a partir da nossa vida, a partir da nossa família, renova a própria sociedade em que vivemos. Paz e bem. E parabéns para todas as famílias de um ano que já desejamos para todos, um ano abençoado na graça, na força e no poder de Jesus.